O Júri da Confraria de Sabores de Sintra avaliou a apresentação dos 22 concorrentes, o que agradou ao público presente e que tornou a tarefa do Júri mais difícil pela grande qualidade deste doce tão apreciado e tão português. Fernando, a decisão foi muito difícil? Foi, foi, foi muito difícil, tivemos aqui um bocado atrapalhados porque estavam todos muito bons, sinceramente estavam todos muito bons, mas pronto, eu penso que ganhou o melhor. E primeiro ficou a senhora Paula Coelho. Temos aqui as duas vencedoras, o primeiro e o segundo lugar, mãe e filha, deste concurso de arroz doce. Paula, como é que foi ganhar este concurso? É uma experiência nova, consegui passar a mestra que é a minha mãe. Qual é o segredo do arroz doce? É muito tempo e muita paciência para se conseguir fazer um bom arroz doce. Desta vez eu fiz com ovos, é a mãe sem ovos. A mãe sem ovos, é o segredo do seu arroz doce? Ah, é, olha, é paciência. E tem, eu fazia antigamente como a minha mãe fazia e eu quis apresentar que era sem ovos, que era dos pobres. Não havia dinheiro para os ovos, era branco com canela. Eu não sei se aceitam, mas o Salonha TV queria-vos lançar um desafio. Um dia destes, irmos lá à vossa casa e vocês fazerem o arroz doce para nós. Ah, já vai. Já vai, pode ser, podemos combinar um dia e cada uma faz o seu, pode ser? Pode ser. Então fica combinado.